E aí galerinha, pessoal, eu acabei me esquecendo de dizer no final ainda qual era o peso da gaola total, né? E simplesmente o Kledivaldo pegou e relembrou minha memória fraca. E bora lá, vou mostrar aqui e pedir desculpa aí porque são várias coisas aqui acontecendo e a gente acaba se esquecendo de algumas coisas. Bora lá, balanceio de precisão, zerou e vamos lá puxar ela. Tá aí. Beleza? Esse é o peso total dela que ficou hoje. Com fibra, 3,625 kg. Sem a fibra deu em torno de 1,20 kg. 1,20 kg, beleza? Mas é isso aí. Falou!